Olá, pessoal! Hoje, como vocês têm me pedido bastante, né, banho para conquistar alguém muito especial, ou seja, né, meninas que gostam de meninas, meninos que gostam de meninos, esse banho, ele é simples, mas ele funciona na intenção. Então, vocês vão fazer o seguinte, tá? Eu vou explicar. Antes de tudo isso, procura saber se você tá bem com você mesmo, se você tá tranquilo, se você tá sem nenhuma energia negativa, se você não tá desesperado, porque como eu já disse, eu já repeti aqui, não adianta fazer magia ansioso, não adianta fazer banho espiritual desesperado, não adianta. Quanto mais você fica ansioso, mais atrasa o resultado da sua simpatia. Por isso que a gente sempre frisa, faça com calma, porque a pessoa vai receber essa energia mais rápido, tá certo? Então, é um banho que vai fazer a pessoa te notar, se você quiser tomar esse banho antes de encontrar a pessoa amada. Os melhores dias desse banho são segunda, quarta e sexta, tá? Qualquer dia desses, depois das dezoito horas, ai Shelby, mas eu vou ver ele antes. Então, pode tomar antes, não tem problema, mas é melhor esse horário e é melhor sempre, vocês podem fazer durante da lua crescente até a lua cheia, tá? Vocês podem estar fazendo, é um banho muito poderoso, vai despertar aquela sensação na pessoa, vai fazer com que ela sinta a sua falta, com que ela queira estar próxima de você, porque vai aumentar a sua energia, né? Perante essa pessoa. Então, você vai fazer tudo isso e você vai procurar pensar positivamente, tá certo? Então, eu vou lá explicar pra vocês. De preferência, dois litros de água, tá certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar uma panela lá, dois litros de água, vocês deixam essa água esquentar. Quando essa água esquentar, que ela começar a ferver, você vai desligar, aí você vai colocar uma colher de sopa de açúcar ou melado, tá? Açúcar normal, Shelby, eu tenho açúcar cristal, pode? Pode. Eu tenho açúcar marrom, né? Pode? Pode. Eu tenho açúcar refinado, pode, não tem problema. Uma colher de sopa de gengibre ralado. Ai, Shelby, mas eu não tenho como, eu posso ralar o gengibre? Pode. Eu posso comprar aquele pó de gengibre que vende na quitanda? Pode. Na quitanda, mercado, tudo tem, é embalado. Vocês vão achar no lugar de encartelado, lá vão ter os condimentos. Ah, vocês vão colocar mais também uma colher de chá de noz moscada ralada também, vocês vão achar na parte dos encartelados de condimento. E cinco cravos da índia, só que você vai cortar a cabeça dele, você vai quebrar aquela parte redondinha da cabeça. Cinco lascas de canela em pó. E sete borrifadas de um perfume bem afrodisíaco, bem doce. Aquele perfume que você tem, que você gosta, que é doce. Coloca lá. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai mexer no sentido horário, falando que você tá, eu estou atraindo a intenção da pessoa amada até mim. Eu estou atraindo a paixão de fulano de tal, eu estou trazendo fulano, fulano me pertence. Você vai falando, fulano vai ter desejo por mim, só tem olhos por mim, fulano só tem desejos por mim. Vai mexendo, vai mexendo, deixa isso aí amornar. Esse banho precisa ser tomado morno, não vai tomar ele muito quente, não é bom. Você vai tomar seu banho normalmente, toma o banho. Aí, você vai pegar o banho de higiene normal e você vai jogar do pescoço pra baixo. Você não joga nunca da cabeça pra baixo, jamais, do pescoço pra baixo. Aí, você fazendo isso, você se enxuga, né, nas partes necessárias, partes íntimas, né, e você fica um pouco ali mentalizando o que você quer. Porque o poder do banho, ele funciona na mentalização. Então, você vai tá fazendo esse banho mentalizando que fulano vai te desejar, que ele vai querer tá com você, que ele tá lá desesperado atrás de você, que ele vai ficar. E se quiser fazer orações e simpatias também daqui do canal, não tem problema nenhum, tá certo? Até porque isso ajuda. Mas faça com fé, acreditando e deixando as coisas acontecerem. É um banho muito poderoso, funciona de verdade e é isso, pessoal. vocês pediram, eu trouxe, né? E agradeço a todos, né? Um grande obrigada pra vocês, um abraço e até o próximo vídeo.